Você já deve ter ouvido falar de como os animais se alimentam e como funcionam as cadeias e teias alimentares. Mas será que você aprendeu corretamente? Ou consegue perceber a complexidade da natureza quanto a esse assunto? Nos acompanhe nessa pequena jornada em busca do conhecimento. Os seres vivos possuem maneiras distintas de obter alimento, seja ele qual for, animal, vegetal, fungos, dentre muitos outros. A energia que provém dos alimentos é essencial para a vida e perpassa por diversos organismos vivos que possuem relações entre si. Por isso a importância de um equilíbrio nessas relações é fundamental para que um ecossistema permaneça funcionando e garantindo a vida. Que gracinha! Deu até fome! Você deve estar olhando esses lindos animais aí, comendo numa boa, sem se preocupar com nada, mas nós sabemos que não é assim que acontece, não é mesmo? Nossa! Meu Deus! Eita! Vixe! Ai ai! Bufo! Toma! Sabemos que a maior parte da energia que entra em um ecossistema tem como origem a radiação solar. Os organismos produtores que fazem fotossíntese absorvem energia solar e a transformam em energia química. Quando os consumidores alimentam-se dos produtores, parte dessa energia segue para esses organismos, que ao servirem de alimento para outros seres vivos, também lhes passam parte da energia. Esta, portanto, tem um fluxo unidirecional, que perpassa de um nível inferior para um superior. Agora vou destacar dois conceitos importantes sobre esse tema, e como ao longo da sua jornada estudantil você os aprendeu talvez de maneira equivocada. O primeiro é sobre cadeia alimentar. Cada ser vivo dentro de uma cadeia alimentar ocupa apenas um nível trófico, ou seja, é representado sempre entre a mesma presa e o mesmo predador, transferindo a energia que é cada vez menor para os níveis acima. É um modelo estático que em breve você verá como não representa fielmente a maioria das relações naturais entre os seres vivos. Observe essa cadeia alimentar clássica, presente na maioria dos livros didáticos e materiais de ensino fundamental e médio. Agora, com a ajuda de um bioscanner da realidade veremos a complexidade escondida por detrás dessa imagem, ele revelará os organismos esquecidos que fazem parte desse ecossistema, que são tão importantes quanto esses nas imagens. E desempenha um papel fundamental nessas relações. Note quanto os seres vivos realmente fazem parte dessa suposta cadeia alimentar, são decompositores, parasitas, dispersadores de sementes, polinizadores, micro-organismos simbiontes, entre muitos outros. Agora posso abordar o outro conceito, que é sobre teia alimentar. Note como os organismos estão envolvidos em uma teia de relações onde há trocas de energia em diversas direções, e nenhum deles ocupa um nível trófico fixo. Pode-se resumir esse modelo como uma conexão de cadeias alimentares interconectadas. Agora que você entende esses conceitos, fica nítido que a imagem se refere a um modelo em teia e não em cadeia. Reforçar o modelo de cadeia alimentar para esses organismos permite ignorar a influência de muitos outros tão importantes quanto. Cadeias alimentares existem, porém em um número incomparavelmente menor se comparadas às teias, se restringem a lugares mais inóspitos, com pouca diversidade de vida e organismos extremamente adaptados a condições extremas e com uma dieta sem oferta de variedade. Também pode representar certo momento da vida do ser vivo com breve ausência de diversificação alimentar. Chegamos ao fim do vídeo. Espero ter ajudado a todos vocês a compreenderem melhor as diferenças entre cadeias e teias alimentares, e principalmente a importância que inúmeros organismos têm nos bastidores das relações alimentares. Os ecossistemas funcionam como um imenso quebra-cabeça, e cada peça é fundamental para completá-lo. Inscreva-se no canal para mais conteúdos. Compartilhe. Deixe o like. Até uma próxima. Tchau. 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 Tchau.